Eu que vás sirvo o cara O aquecimento acabou Aguarde a mobilização pro Warzone RPG Vamos cair na guerra aqui Agora cair na guerra agora De novo Vou entrar de novo Saque A sua missão é simples Asegurar mais dinheiro que inimigo Três vezes sai mundo Dois são Não vou nem puxar paraquedas O último fechado O último fechado fecha a porta Tem um Tem um Tem um Tem um lá já O maluco vai descer no primeiro lugar Só doindo O último chegando na área Olho no céu Já entrou? Entrou Entrou Porra Desculpa Explosivo 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 Não o cara matou Mas também esse carro Ele também explodiu Jogaram carro em cima de todo mundo O Gui O Gui que veio Não dá para ir ainda Não dá para ir ainda Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Matar o inimigo da puta lá Mano Helicóptero aqui Carnaval ainda não Não vai chegar até lá não Pegar o helicóptero aqui Pegar o helicóptero Ele começa a ir lá depois Bora 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 Vá lá Vá lá Vá lá Peguei cartão do bunk Vá lá Peguei cartão do bunk Teste Tá aqui pra graça Teste Cartão do bunk Vá lá Para lá Para lá Para lá Para lá Pá lá É lá Está na readersa Tem que matar ele, pegar a gente dele É lupa, faz a lupa aqui Vai lá, vai lá, vai lá Vai na lupa Vai na lupa, vai na lupa Vou, vou, vou Pule então Morreu ou não é? Não, faz a lupa, lupa Fortunista, pá Consegue vir de carro Faz a lupa, faz a lupa Duas lupas pra fazer Duas lupas pra fazer Pega do lado, pega do lado Pra demorar Blindagem Contrato atualizado Novo objetivo identificado Tem uma zona de depósito aqui Fante ali alto em cima, começando varredura Fazer aqui embaixo? Essa porra tá? Pera, tá embaixo, embaixo de tudo Vou deixar aqui Tá parecendo uma perda de meu pé Tá parecendo uma perda de meu pé Próximo, ativo localizado É que eu vou Vou pegar aqui, vou pegar aqui Vou pegar aqui, vou pegar aqui Ajuda aqui, ajuda aqui Gui, onde Gui? Fala alguma coisa Gui Cinco Era alguém que tava lá no parque, hein? É Bora Faz a outra lupa Faz a outra lupa Alguém precisa disso É Tô deposição aqui Tô deposição no balão aqui, ó Tô deposição no balão aqui, ó Esses dois depósitos É a lupa, a lupa Lupa depois, pô Tô tentando subir aqui, não consigo não, velho Cadê? Não dá pra subir ali Não, é a lupa, é a lupa Tô errado É a lupa, pô É a lupa, pô É a lupa aqui Eu consigo subir lá, não Quer que só pular Eu subi, fui lá então Vão ser o piloto Posso não? Euのは por pouco Ah, per pea Eu não derduo Eu vivo Deve ser o piloto ar e agora Ah, perto ки, mano ra do, aqui Ah, mano Que�� Caralho ó Vamos ver pra Design carregando dinheiro, eu quero ver o que ele não sabe, tá nada, a family land aqui o cara tá, mano, tem um helicóptero aqui, cara, vou pegar o helicóptero, vou lá, 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 tô com zero grana, não, não, vai, vai quem tá com zero grana, isso, vai quem já tá com zero grana, tô com dinheiro lá, e na caixa, vai loteando aí, mas fica perto da lupa aí, pega a vant pra soltar, pode soltar a vant aí, tem de cara aqui, meu, meu deus, vai, vai lá, tem um vant, aproveitar o vant aqui, nossa, tem dois caras indo lá no vant, o cara indo na caixa já, não, mano, tô de vant, cadê o vant, vamos ver, vant, vant, vai loteando, cadê o gui, pô, fala alguma coisa aqui, pô, no língua, caiu, mano, cadê o gui, ah, cara, agora eu não sei se tem cara aqui, mano, não tava me ouvindo, não? tem movimento não é solicitando o ataque aéreo manda ver dois caras de dois zero alto e de cara aqui não vai dar para ir não vou amassar mais um pegar outro peguei um monte aqui agora fazendo reconhecimento da área aqui é falcão 3-0 alto e claro tá de gosto também tá uma apelação lindagem era pegar uma caixa já era e ele tá tirando o helicóptero aí aí a caçada atrapalhou alguém desse alguém desse lá no alguém já foi no esse cara não morre não é tudo de pariu velho mora nada o cara tá em farmland só tem de fundo aí então vamos pegar alguém foi em gulag eu tô indo na caça quente aí ele tá vindo pra cá tá vindo pra cá mandar a caça vai na prisão aqui em mim eu vi aqui embaixo aqui mano ele tá vindo ele tá indo pra caindo aqui embaixo o carro a galera ali ó parou parou derrubou acabou o tempo a gente pode cair em cima dele agora ataque aéreo de precisão aliado chegando o que é que saco é rejeito de hora não posso ter porra o da banca eu sou o do burro eu consigo ainda o lupa 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 vou pegar lupa vou pegar lupa da mãe Pega, pega essa louca, vai! Peguei, peguei, peguei A caixa aqui ó! Eu tô perto de vocês aí, pô Pede vocês aí Magneto, me pega aqui Magneto Não dá, não dá Falta dois minutos, pô Eu vim naquela caixa lá Pega, pega na caixa Vai na caixa Vai na caixa eu tô indo na caixa aqui ele tá aí também falou que tinha na vó em algum lugar aí ó eu vou despedir alguém tem vant vant não ataque aéreo peguei peguei amigo veículo marcado vou pegar vou pegar eu vou tá aí mano cair longe para caramba vant 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 aliado acima começando uma redorinha para bora 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 meu caralho tá na casa na casa pega a luta logo logo pega a caixa pega a casa eu peguei peguei bora bora ali tá acontecendo tudo já aí ué não lutei sera na nova hora porque eu vou na proposta vai ver vai 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 aí vai tá esperto nessa lupa ou todo objetivo primário realmente enxame complementar a e conseguiu dirige a 3 eu товcer O que é que você está fazendo? Siga para o local, oh my God, eu estou com a retomção Rápido, rápido, cai, cai, cai no retomção Lá no rio lá, que merda Ah, eu tô com a retomção Ó no rio lá, ó no rio lá Ferrou Aqui embaixo já, aqui embaixo já, pô É só pegar o retom que já está ali Vem, 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 vem Caralho 20 segundos, não vai dar certo Vem, vem aqui Vem, 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 vem Vem, 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 vem Ah, eu achei uma caixa aqui, oh Vai aqui, vai ali Sobe, sobe aqui, sobe Sobe, sobe, sobe Que legal que eu ganhei, meu Caralho 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 A gente tá jogando contra o jogo, cara, não vale muito. Muita grana, peguei a 590. E a segunda vez que a máquina vacina com a gente, aquela hora o dinheiro caiu na água. Tô tentando pegar duas caixas, tinha dois caras, mano. Eu vacilei de pegar da caçada ali, cara. É, porra, eu tenho pegado a lupa. É que eu não envio, eu achava que era caçada, mano.